Namaste, bitch. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e eu tô muito bem, de verdade. Obrigado por perguntar. Hoje foi um dia muito confuso aqui em Sydney. Ataque terrorista ou simplesmente só um fanático querendo chamar a atenção? Não dá pra saber e vamos começar. Hoje aconteceu uma coisa muito estranha aqui em Sydney. Eu comecei o meu dia como qualquer pessoa que comece o seu dia normal na segunda-feira. Saí cedo, fui pra academia, fui malhar. Quando cheguei no meu trabalho, por volta das 10 horas da manhã, tava tudo tranquilo. Até que um colega de trabalho pegou e me disse que tava tendo um sequestro numa chocolateria muito perto de onde eu trabalhava. Eu falei, que coisa mais estranha, para de brincar. Ele falou, é sério, tá em todas as televisões. E a gente não consegue mais sair daqui. Eu falei, o quê? Como assim? Peraí, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Olha, eu vou tentar explicar mais ou menos o que aconteceu hoje em Sydney, mas a primeira coisa que eu posso te falar é que nem eu sei, porque tá tudo muito confuso. As pessoas ainda não têm informações concretas do que está acontecendo nesse dia que eu estou gravando esse vídeo. Será que a gente tá sofrendo um ataque terrorista ou simplesmente tem alguns fanáticos que estão querendo chamar atenção pra essa coisa toda do islã, Estado muçulmano? Não sei. Ninguém sabe. E pra falar a verdade, se a polícia sabe, a polícia não está falando muito sobre isso. A única coisa que a gente sabe é que algumas pessoas ficaram presas dentro desse restaurante, dentro dessa chocolateria, que é uma chocolateria muito famosa aqui de Sydney. E é isso. Mas será que só pelo fato de isso estar acontecendo pode fazer com que uma cidade inteira pare? Não, não é por aí, tá? Durante esse vídeo eu vou estar te mostrando também algumas imagens que eu fui gravando durante o período que isso tudo estava acontecendo. Aliás, ainda está acontecendo, porque isso tudo começou por volta de 9h30, 10h da manhã. E agora, a hora que eu estou gravando esse vídeo, que é 5h12min da tarde, as pessoas ainda estão presas, se não todo mundo, algumas pessoas conseguiram sair, tá? Primeira coisa, deixa eu pedir pra você desconsiderar se você estiver ouvindo algum barulho. Você sabe que eu tenho uma passarinha, uma Rainbow Lorde Kitty, típica aqui da Austrália. E ela está aqui perto e ela está fazendo barulho. Eu não vou fazê-la parar, tá? Faz parte. E o assunto é sério. Então tá, mesmo sendo confuso, talvez você entenda. Por que eu estou fazendo isso? Porque muita gente está me perguntando o que está acontecendo aqui na Austrália. E eu não sei, está tudo muito confuso. A única coisa que eu sei é que hoje, no meu trabalho, a gente não conseguiu trabalhar. Quando deu 10h30 da manhã, tudo foi bloqueado. A gente não conseguia sair dos andares, porque as portas de emergência foram travadas e todos os elevadores foram desligados. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ó, eu estou aqui no 23º andar. Tá vendo? A gente não consegue sair. Foi tudo bloqueado. Tudo. Então agora não tem jeito. Vou ficar aqui, esperando até que tudo acabe. Então a única coisa que a gente sabia é que estava tendo, talvez, um ataque terrorista ou um fanático que estava mantendo algumas pessoas dentro dessa chocolateria. E que talvez tivessem bombas em alguns pontos específicos. Até porque um jovem foi preso também por estar ligado ao terrorismo na Austrália, porque ele estava planejando bombardear algum lugar. Eu não sei direito o que aconteceu. Está tudo confuso de verdade. Olha só, quando deu mais ou menos 10h30, tudo foi bloqueado e a gente não conseguia sair de lugar nenhum. A única coisa que a gente conseguia saber é ouvir através do sistema de segurança do edifício onde eu trabalho o que estava acontecendo. Então eles estavam nos preparando para uma possível evacuação, mas naquele momento ninguém estava liberado a sair do prédio. Por quê? Porque qualquer coisa poderia estar acontecendo do lado de fora. E até porque onde eu trabalho é muito perto dessa chocolateria. Para você ter uma ideia, é tão perto, mas tão perto, que da janela do meu escritório eu conseguia ver a porta onde isso tudo estava acontecendo. Então para aí você consegue ter uma noção da coisa mais louca que passou pela minha cabeça. Está tudo bloqueado. Tudo bloqueado. As pessoas não conseguem ter nenhum tipo de acesso. Está vendo? Em algumas ruas. Algumas ruas foram paradas. Mas dá para ver que tem um carro de polícia ali, parando essa rua. Aqui, olha. O que eu consegui ver, na verdade, foi uma rua vazia. Cercada, com alguns policiais disparados por alguns pontos, mas uma rua vazia, intransitável. Porque ninguém podia ir, nem vir. Não sei se dá para perceber, mas no final dessa rua tem dois carros brancos. E é bem ali onde tem esse prédio bege, que está acontecendo esse ataque terrorista, no andar de baixo. Então, acho que dá para ver alguns policiais do lado de fora. Olha, mas está tudo bloqueado. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui. Só essa expectativa para que isso tudo acabe e que as pessoas saiam com vida, né? E foi muito estranho. Foi uma coisa muito esquisita. Até porque, quando você vive na Austrália, eu não estou querendo desmerecer o que acontece em alguns países mais violentos, como o Brasil e outros países. Mas aqui na Austrália, esse tipo de coisa não combina com a imagem do país. A gente não está acostumado a ver esse tipo de coisa. Então, de repente, quando você sabe que algumas pessoas são presas, são mantidas como reféns, dentro de uma chocolateria tão famosa, isso assusta. Então fica aquela pergunta, mas o que está acontecendo aqui na cidade? Porque você não espera ver esse tipo de coisa. Não espera de verdade. A gente saiu por volta de umas duas e meia da tarde. Então, a gente ficou quatro horas dentro do prédio, sem saber o que fazer. E aí, como eu tinha essa visão privilegiada, é claro que eu acabava gravando algumas coisas, mesmo não dando para ver nada. Quer dizer, dando para perceber o que estava acontecendo. Que estava acontecendo uma coisa que até então todo mundo falava que era um ataque terrorista. Mas vou deixar claro, mais uma vez, a gente não sabe se foi ou não, tá? Agora, uma das coisas mais assustadoras que aconteceu foi quando a gente percebeu que algumas das pessoas que estavam dentro desse local foram obrigadas a ficar à frente da janela segurando uma bandeira que dizia algo na língua deles que o único Deus que existe é Alá e que Mohamed é o mensageiro deles. Muita gente diz que essa bandeira não tem nada a ver com esse grupo terrorista que está assustando a Austrália, que está assustando um monte de gente no mundo inteiro. Mas a gente não sabe, mais uma vez. E aí, enquanto a gente esperava, eu consegui gravar com uma das pessoas que trabalham comigo, o Darren. E aí, você consegue ver o que ele fala, o quanto é assustador ter que ficar esperando para sair de um lugar e você não saber o que está acontecendo. Por que até então a informação que estava chegando para a gente era que o Sidney Opera House já havia sido fechado? Porque talvez tivesse uma suspeita de bomba. Não sei se dá para perceber, mas esses dois pontinhos são dois helicópteros parados em pontos estratégicos. Está muito esquisito, não é muito normal ver isso acontecendo em Sidney. Olha, quase não tem trânsito. Aqui eles fecharam. Isso aqui não é biblioteca, isso aqui é uma galeria de arte. Está fechado. E as pessoas precisam voltar, porque eles estão fechando o acesso ao centro. Então, nós que estamos no centro, a gente não tem o que fazer. Está tudo parado. E ali na frente, Sidney Opera House, que foi fechado. Não sei, está dizendo que talvez tenha bomba, mas ninguém sabe. Acho que não. É isso, por enquanto esse caos aqui em Sidney. Está vendo? Vazio, parado. Que a Sidney Harbor Bridge já estava sendo fechada também. Então, é tudo muito assustador, porque você quer sair do local e você não pode. E aí você tem que confiar na polícia, você tem que confiar no serviço de segurança da cidade. Você não pode sair também, não tem o que fazer. E aí, você tem que manter a calma. E por incrível que pareça, eu percebi que as pessoas ficaram calmas o tempo todo sim. Eu fiquei muito calmo, só com aquela sensação de aperto no coração. Sabe, vontade de chorar? Porque você pensa, isso não pode estar acontecendo aqui. Isso não combina com esse país. Isso não combina com o país que eu escolhi para viver. Eu quis fugir de uma violência no Brasil. E o que eu estou vendo agora, mesmo que seja muito pouco comparado com o que a gente vê no Brasil, ainda é uma coisa muito assustadora. Porque aqui não combina mesmo com a nossa realidade. Não combina com a Austrália. E aí, o que você faz? Você espera. Enquanto você espera, você fica especulando. E aí, o que eles falam? Para não ficar divulgando, para não ficar falando nada, para levar uma vida normal. Mas aí, como é que você consegue levar uma vida normal se, principalmente onde eu estava, a gente estava de cara com tudo isso? E eu recebia recado, não fique próximo às janelas. Mas é impossível. Você quer saber o que está acontecendo. E mesmo assim, eu estava no andar muito alto. Então, o que dava uma certa sensação de segurança. A televisão não parou de especular, não parou de mostrar isso. Aqui na Austrália, todas as TVs pararam para ficar mostrando full time, a live mesmo, ao vivo, tudo o que estava acontecendo. Então, essa foi uma forma da gente saber, mais ou menos, o que estava acontecendo. Agora, uma coisa muito curiosa, foi que quando eu consegui sair do lugar, eu não conseguia pegar táxi para voltar para casa de jeito nenhum. Foi impossível, impraticável. E por incrível que pareça, o transporte público estava funcionando normal, mesmo com as pessoas um pouco assustadas. Mas mesmo assim, o que eles falavam para a gente, é para a gente continuar levando uma vida normal, não deixar esse tipo de coisa nos assustar, nos acuar. E parece que as coisas entraram num ritmo normal. Mesmo sabendo que até agora, algumas pessoas ainda continuam presas dentro desse local. Então, a gente não sabe. Não sabe o que vai acontecer. Isso aqui é outra coisa que eu quero mostrar. A cidade está assim, parada. Está vendo? Quinto parado. Parece cidade fantasma. Não dá para dizer porque as pessoas estão evacuando os prédios. Estão sendo obrigadas a ir embora. Mas, ali na frente, você já começa a ver um monte de carro, de corpo de bombeiros, e polícia, e tudo mais. As pessoas não podem passar aquele ponto. Porque há mais ou menos uma quadra daqui, é onde está acontecendo esse ataque terrorista. Ataque não. Onde algumas pessoas estão sendo mantidas. A gente não sabe direito ainda o que está acontecendo. A gente só sabe que essas pessoas estão sendo mantidas por supostos terroristas. Porque as pessoas que estão presas dentro dessa chocolateria, elas têm que ficar carregando uma bandeira do Estado Islâmico. Enfim, está um caos isso aqui. O caos não é bem a palavra certa, mas está tudo muito confuso. Está vendo? Um recado para você. Uma coisa que acabou de acontecer nesse momento. Dizem que três pessoas ou cinco pessoas já saíram do local. Então isso dá uma certa confiança, dá uma certa tranquilidade, porque o que a gente falava é mas o que será que essas pessoas vão fazer lá dentro? Porque se eles entraram com essa vontade de aterrorizar, eles não têm nada a perder. Mas pelo menos parece, eu não sei ainda, que nada aconteceu lá dentro desse local. Que as pessoas não foram maltratadas, que as pessoas só estavam assustadas e continuam assustadas ainda quem está lá. E a polícia daqui também conseguiu manter contato agora com uma dessas pessoas que está mantendo todo mundo nesse cativeiro. Mas a gente não sabe nada além disso. Quando eu consegui sair, andando pelo centro da cidade, muito próximo do local, você consegue ver uma multidão absurda do lado de fora e a imprensa para tudo quanto é lado. aqui onde a gente está é onde tudo começou a ficar meio confuso. Tá vendo? Todas as estações de televisão, toda a mídia em geral da Austrália está aqui hoje. Olha isso. Olha isso. A família do mundo inteiro espalhada aqui. Olha, tudo aqui está fechado. Tiveram que fechar as portas para absolutamente tudo. E você consegue ver ali no fundo. Tá vendo? Está tudo fechado porque lá na frente, mais ou menos uns 100 metros, é onde está acontecendo todo esse negócio de ataque terrorista. E até o canal 7 que está... Deixa eu ver onde é que ele está. Aqui, olha. Está vendo aqui? Canal 7. As pessoas que estavam naquele prédio também tiveram que ficar presas porque ninguém sabe o que pode acontecer. Então, ali está o caos total. E eu dei tanta sorte que eu encontrei um brasileiro, muito simpático, aliás, que estava do lado de tudo isso. Ele viu tudo o que aconteceu desde o começo. Ele viu um cara entrando no local e colocando umas pessoas para dentro. Quando ele me falou nisso, eu fiquei meio assim, mas será que aconteceu isso mesmo? Porque a gente não sabe. E aí eu percebi, eu pude checar que ele realmente estava falando a verdade. Ele virou referência para o Canal 9 e também para um jornal muito importante aqui de Sidney. O que aconteceu, Rodrigo? Você viu o que aconteceu aqui? De manhã, eu cheguei aqui para fazer o primeiro trabalho e saí da agência bancária, ouvi uma gritaria. Quando eu vi, eu vi duas pessoas puxando uma galera para dentro do café. E aí, quando eu já vi, já estava cheio de polícia chegando e o pessoal evacuando a área e os policiais começaram a atirar a gente. E eu estou aqui desde então acompanhando o trabalho da polícia, SWAT chegando, atirador de elite, subindo para o Channel 7, a evacuação dos pés de todos aqui. E acompanhando a tensão aqui do momento, que realmente não é fácil. Você está dando para entender alguma coisa? Olha, pelo que eu já vi das notícias aqui, tem mais ou menos umas 20 pessoas que eu ouvi falar que estão reféns. E o que eu sei basicamente é isso. Colocaram as pessoas contra a janela e colocaram a bandeira de um Estado Islâmico, mas parece que é um grupo dissidente do Estado Islâmico, que é um pouco mais radical. e é aquilo, né? Fica essa questão, né? E olha, até para provar que é verdade, você deu entrevista também para o Channel 7, não foi isso? Não, eu dei entrevista para o Daily Mail, que já está online. Olha isso aqui, olha. Quem quiser entrar online no dailymail.com.au vai já conseguir ver a entrevista que eu dei e também deu entrevista para o Channel 9. Mas é realmente uma coisa... Assustadora. Assustadora. A gente vê isso acontecendo nessa cidade maravilhosa com pessoas tão bacanas, entendeu? e um país caloroso e escolherem logo esse lugar para fazer um atentado realmente é inexplicável. Muito esquisito, né? E aí eu fui embora. Eu falei, não vou ficar aqui no meio dessa muvuca, eu quero ir embora, eu quero estar mais longe disso aqui possível. E conforme eu fui me afastando, parecia uma cidade fantasma. E eu estava conversando com esse meu colega de trabalho. E a gente olhando na rua, ele mesmo fala que coisa estranha, como isso foi assustador andar pelo centro de Sidney no meio da rua e não ver carro. Eu nunca vi isso. Have you seen this before, Dan? Never. Never ever. It's quite scary, isn't it? It is scary. Look at this. Ele está no meio da rua. No meio da rua. Oh yeah, it's in the middle of the day. It's just insane. These ones are coming. Fala a verdade, isso não é uma coisa muito assustadora? Mas, conforme eu ia me afastando mais e mais desse local, eu percebi que mais ou menos a um quilômetro e meio, dois quilômetros, parecia que a vida estava normal aqui em Sidney. Parecia que as coisas estavam acontecendo de forma normal. Você via pessoas na rua, você via pessoas em parques, você via o trânsito fluindo normal, então ficou uma coisa meio antagônica, porque como eu estava no meio dessa muvuca toda, eu não estava dentro da chocolateria, mas eu estava numa área que foi isolada pela polícia. Então, parecia que não combinava aquilo. Eu me senti dentro de um filme de Hollywood, que era real, e mais ou menos alguns quilômetros, a vida em Sidney fluia de forma normal. E aí eu fiquei realmente muito confuso. Eu ainda estou muito assustado. Deixa eu fazer um adendo. Por que isso aconteceu nesse lugar? Esse é um ponto estratégico da vida business de Sidney. Martin Place, lá perto fica o Canal 7, fica a Casa do Parlamento, fica o Banco da Reserva, e todos os bancos mais importantes ficam nesse local. Além de que, a gente está muito próximo do Natal, e as lojas estavam lotadas, o centro estava lotado com gente fazendo compra, além de ter férias escolares. Então, não tinha como não chamar atenção fazendo uma coisa terrorista, ou não, não sei, nesse local. Enfim, cheguei em casa, por isso que eu estou conseguindo gravar esse vídeo para você. Mas mesmo assim, o que eu estou tentando te dizer, é que a gente ainda não sabe como isso vai ficar, a gente ainda não sabe como isso vai acabar. A única coisa que a gente espera é que tudo acabe bem, a gente tem que confiar na nossa polícia, no nosso serviço de inteligência, e pedir para que tudo acabe da melhor forma possível, para que esse susto acabe, e para que a gente, quem sabe, consiga viver num mundo sem tanta violência, sem tanto ataque, sem tanto medo. Esse vídeo, ele serve só para te deixar a par de que nem a gente sabe o que está acontecendo, tá? É muito estranho de verdade saber que mesmo você não vivendo essa experiência, estando no meio desse acontecimento, você estava muito próximo nas adjacentes, e que você fica de mãos atadas. E é muito estranho eu pensar que hoje eu vivi toda uma tática de terrorismo. Muito estranho. Não dá para entender que coisa esquisita que é essa. Você ficar preso num prédio, ficar esperando ordens para sair do local e ir embora para casa, porque talvez alguma coisa muito má possa acontecer contigo. É uma sensação muito esquisita, dá um aperto muito grande no coração, mas isso faz parte do mundo moderno que a gente está vivendo, do mundo radical, do mundo onde as pessoas estão cada vez com menos paciência, com menos amor no coração, e cada vez mais pensando só em matar os outros, tudo em nome de uma religião que, olha, não tenho o que falar. bom, é isso, me desculpa se o vídeo ficou confuso, mas isso é o máximo que eu posso falar contigo agora, isso é o máximo que eu posso te mostrar, até porque eu estou muito confuso, até porque eu estou muito angustiado, e até porque eu não tenho certeza de nada que vai acontecer a partir de agora. É isso. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo ou dessas informações. A gente se vê num próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau. 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 Tchau.